Saca aqui, esse perfil aqui do Pinterest, ele tem 83 mil visualizações mensais. Muita gente me pergunta como ganhar dinheiro no Pinterest. Existem várias formas para você ganhar dinheiro no Pinterest, porém muitas pessoas usam o Pinterest para vender de forma errada. Se você ainda não conseguiu vender no Pinterest, provavelmente você está fazendo isso que está te impedindo de vender, de ganhar dinheiro com o Pinterest. E eu vou te dizer o que fazer para conseguir vender no Pinterest e parar de ficar travado no marketing digital. Sei que pode parecer um bicho de sete cabeças, mas você vai perceber que para ganhar dinheiro no Pinterest, só precisa de três passos. E esses três passos eu vou te mostrar ao longo desse vídeo. Mas antes de eu te falar os três passos para vender no Pinterest de forma orgânica, você precisa deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque fazendo isso você já mostra que você é diferente das outras pessoas. Isso te fará ganhar dinheiro. E além do mais, eu vou entender que você gosta desse tipo de conteúdo e me dá mais instigação para trazer mais estratégias de marketing de afiliado do Pinterest. Então mete o like nesse vídeo, se inscreve no canal. E os três passos para vender no Pinterest são os seguintes. Vamos lá, estou aqui na tela do meu computador. Eu vou criar aqui um documento que eu vou te mostrar todo o passo a passo que você precisa seguir. São três passos simples que você vai seguir. Olha, passos, três passos, três passos para ganhar dinheiro no Pinterest. Eu vou seguir aqui os três passos. Vou criar com você os três passos para você ganhar dinheiro no Pinterest, para você vender como afiliado. São três passos simples, mas requer dedicação. É nesse momento que a gente separa as pessoas que realmente querem ganhar dinheiro no Pinterest, as pessoas que querem ganhar dinheiro como afiliado. O primeiro passo que você precisa fazer, o primeiro passo é escolher um bom nicho. Digo isso porque muita gente me pergunta se pode divulgar vários produtos no mesmo perfil do Pinterest. Cara, você pode divulgar. Vou até falar mais próximo a você. Aqui você pode divulgar, você pode vender. Porém, entenda comigo, pense comigo na verdade. Entenda o seguinte aqui. Deixa eu só voltar aqui para mim, para eu mostrar para você. Saca aí. Eu criei esse perfil aqui só para te mostrar a poluição que fica quando você divulga vários produtos. Então aqui eu estou divulgando um produto de costura, estou divulgando um produto de emagrecimento, um aqui de sublimação de canecas, de brigadeiro, fábrica de milha, zap fácil, fornecedores prêmio, NSS técnico, coisas aqui de crochê, curso capilar, PLRs, para ganhar dinheiro com PLRs. Então muitas vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e esquece de focar em um nicho. Então se você quer divulgar um produto de emagrecimento, foque só no nicho de emagrecimento. Depois você faz outro site, depois você faz outro perfil para divulgar um curso de culinária, para divulgar um curso de geladeiro gourmet, qualquer coisa. Mas foque sempre em um nicho, um site relacionado ao nicho. Por que eu estou dizendo isso? Porque saca nisso aqui. Eu fiz esse site aqui só para te mostrar como exemplo. Então esse site eu criei um nome aleatório e estou divulgando aqui as mesmas coisas lá. Costura, emagrecimento, fábrica de milhas, NSS, sublimação, zap fácil, beto fornecedores aqui, brigadeiro, PLR, curso capilar. Então cara, aqui está uma mistura de tudo. Então lembre sempre de divulgar o que a sua audiência quer. Por que? Se você divulga várias coisas, a sua audiência vai ficar perdida. Então se você divulga vários produtos ao mesmo tempo, você não vai ser fiel à sua audiência. Então foque em um produto, foque em divulgar apenas um nicho. Se você quer divulgar um nicho de maquiagem, vá pegando vários produtos de maquiagem. Mas ou produtos que vão se encaixar com a maquiagem. Você pode divulgar produtos de maquiagem e depois você pegar um produto de cabelo. Porque mulheres que fazem unhas também, muitas vezes vão para o salão de beleza. Porque daí você vai estar acrescentando e pode casar com o nicho que você escolheu. Então é um nicho feminino, é um nicho de maquiagem, de unha, de cabelo. Então você pode colocar produtos que se encaixem. Mas você fazer isso aqui, cara, fazer isso aqui que eu estou mostrando aqui, não dá certo. Porque são vários produtos diferentes. São várias coisas diferentes que daí você vai misturar. Daí você vai confundir a sua audiência. Então a primeira coisa é escolher um bom nicho e focar no nicho. No nicho. Ser fiel ao seu nicho. Vou colocar isso aqui tudo negrito aqui. Vou aumentar também aqui. Ser fiel ao seu nicho. O primeiro passo é você ter que escolher um bom nicho. Focar no seu nicho. Ser fiel ao seu nicho. Pense desse jeito. Faça isso que você vai conseguir ganhar dinheiro no Pinterest. Faça isso que você vai conseguir vender como afiliado. Eu vou mostrar aqui o segundo passo para você. Mas deixa aqui nos comentários. Se você já fez isso aqui que eu estou mostrando. Se você já divulgou vários produtos de uma vez só. No mesmo perfil do Pinterest. Comenta aqui abaixo. E você também comenta para dizer se cresceu. Ou se você conseguiu vender. Ou se você ficou travado. E pensou em desistir no marketing digital. Deixa aqui nos comentários. Porque isso é bastante importante. Para a gente conversar. E a gente mostrar para as outras pessoas também. Beleza? Deixa aqui nos comentários. Eu digo isso porque. Eu fiz esse perfil aqui. Esse site aqui também. Você magra. Então aqui é só relacionado a emagrecimento. É um site. Eu criei um site aqui do mesmo jeito desse aqui. Mesma coisa. Só que aqui eu só coloquei relacionado a emagrecimento. Peguei o produto. Que eu estou divulgando aqui. Esse mesmo produto. Mas aqui eu só foquei nesse produto. Só produto de emagrecimento. Aqui eu não coloquei nada de informações. Nem nada. Só criei um site básico. Um site simples. Para te mostrar a diferença de um para o outro. Esse aqui você já bate o olho. Você já vê que é focado em emagrecimento. Esse aqui você vai ficar perdido. Sem saber o que é. Parece um site com várias informações. Então a pessoa não tem noção do que se trata. Chega a dar uma poluição visual. Na verdade esse site aqui. Saca aqui. Esse perfil aqui do Pinterest. Ele tem 83 mil visualizações mensais. É um perfil que eu estou crescendo. Então aqui eu só divulgo produtos de educação. Só produtos de educação. Aqui tem várias coisas. Só focado. Voltado a educação. Então aqui é um perfil focado em educação. Que eu divulgo produtos de educação. Então eu defini o nicho. Eu escolhi o nicho. E sou fiel àquele nicho. Sou fiel ao meu público. A minha audiência. Então você tem que ter em mente isso. Se você vai divulgar no Pinterest. Vai criar um perfil no Pinterest. Para vender como afiliado. E ganhar dinheiro com o Pinterest. Você não precisa. Não é legal. Você divulgar muitas coisas. De vários nichos. Porque você vai confundir a sua audiência. Tenha em mente isso. Cara. De verdade. Não confunda a sua audiência. Não seja ganancioso. Querer divulgar muitas coisas. Em um perfil só. O algoritmo do Pinterest. Não vai entender do que se trata. Se você coloca muitas coisas. Dentro do seu perfil do Pinterest. O algoritmo do Pinterest. Ele vai ficar confuso. Vai ficar maluco. Não vai conseguir entregar. O seu conteúdo. Para as pessoas. Porque uma hora você posta. Sobre emagrecimento. Outra hora você posta. Sobre educação. Outra hora você posta. Sobre ganhar dinheiro. Outra hora você posta. Sobre bolo. Então daí você está colocando. Várias coisas. Várias informações. E aí você vai estar perdendo vendas. Você não vai conseguir ganhar dinheiro. Como afiliado. Aí vai começar a reclamar. E vai dizer que o mercado de afiliado. Saturou. Mas não para para analisar. Que o erro está em si. O erro está em você. O erro está na pessoa. Que mistura tudo. Então se você é dessas pessoas. Que já fez esse erro. Deixa aqui nos comentários. Comenta aqui. Fala. Pedro Henrique. Eu já comentei esse erro. Eu divulgava vários produtos. Agora eu não vou fazer mais. Eu vou reservar o meu tempo. Comenta aqui cara. Porque assim você vai estar se ajudando. E aqui a gente vai trocar. Informações. Eu posso te ajudar. O que eu sei. Eu posso te ajudar. Eu quero te ajudar. Eu quero fazer com que você consiga ganhar dinheiro com o Pinterest. De forma orgânica. Porque o Pinterest é um tráfego orgânico. A gente consegue divulgar produtos. Sem investir em tráfego pago. Então se você quer ganhar dinheiro com o Pinterest. Se você quer ganhar dinheiro com um afiliado no Pinterest. Você precisa criar o seu site. Você não precisa pagar nada. Você precisa reservar um pouco do seu tempo. Para criar um site. Aqui no canal tem vídeos. Onde eu mostro. Como criar sites gratuitos. Através dos sites Google. E também você pode estar criando sites. Blogs na verdade. Através da Blogspot. E através da Blogspot. Você pode estar ganhando dinheiro também. Através do Google AdSense. Então fica a seu critério. Você escolhe. A forma mais simples. Mais prática. Aqui no canal. Tem vídeos. Tanto para você criar um site. Através dos sites Google. Quanto para você criar um site. Através de um blog. Na verdade. Através da Blogspot. Você escolhe. Ou você pode fazer os dois também. Fica a seu critério. Mas reserve um pouco do seu tempo. Para você criar o seu site. Para você criar a sua estrutura. O segundo passo para ganhar dinheiro no Pinterest. É ser constante. Você tem que ser constante. E postar no mínimo três vezes ao dia. Você tem que postar no mínimo três vezes ao dia. Manhã. Tarde e noite. Você tem que postar manhã. Tarde e noite. Não estou dizendo para você ganhar dinheiro no Pinterest. Você precisa ficar vinte e quatro horas do seu dia. Vidrado no celular. Vidrado no computador. Longe de mim. Nada disso. Você só precisa reservar o seu tempo. Para você programar. Programar os pins no Pinterest. Os pins no Pinterest. Você vai programar os pins no Pinterest. Tem vídeo aqui no canal que eu mostro. Como programar os pins no Pinterest. Então você vai reservar. Um dia na semana. E você já vai colocar. Doze pins. Trinta pins. Quarenta pins. Quantos pins você quiser. Então você precisa criar pins criativos. E aqui através desse site. Ele já disponibiliza vários pins. Prontos. Vários templates. Prontos. Você só precisa colocar imagem. Colocar o seu texto. E aqui é bem simples mesmo. Tem mais de cem pins. Totalmente editáveis. Para melhorar e te ajudar no processo. De divulgação. De publicação. Dos seus conteúdos. Dentro do Pinterest. Então vale muito a pena. Você acessar esse site. E você adquirir. Esses cem pins. Mais de cem pins. Na verdade. Totalmente editáveis. Então você precisa fazer isso. O primeiro passo. Eu vou te mostrar o terceiro passo. Calma aí. Então o primeiro passo. Vou relembrar para você. O primeiro passo. É escolher um bonicho. O segundo passo. É ser constante. Você precisa ser constante. Você precisa postar no mínimo. Três vezes ao dia. Manhã. Tarde. E noite. Você pode estar intercalando. Também colocando um vídeo. Que é através do Ideapim. Lá do Pinterest. Então você pode estar colocando um vídeo. Que é a mesma coisa do Reels. Do Instagram. Que é o Shorts. Aqui do Youtube. Então lá no Pinterest. Chama-se Ideapim. Então você vai criar um vídeo também. Você vai colocar. Pode colocar carrossel. No Pinterest. E também você vai colocar as imagens. As imagens normais. Eu gosto muito de 1080x1920. Dentro do Pinterest. Então você vai fazer isso. Mas o terceiro passo. Qual é o terceiro passo, Pedrick? Como é que eu faço para ganhar dinheiro? Como é que eu faço para vender no Pinterest? Como eu quero te ajudar. Eu estou deixando aqui abaixo. Três aulas de marketing digital. Três aulas que vão te ajudar. A subir de nível. Para você começar a vender todos os dias. As pessoas que fizeram essa aula. Conseguem ganhar no mínimo. R$1.700 por mês. Só com essas estratégias. Com as estratégias que aprenderam. Através das três aulas. São três aulas rápidas. Que vão te ajudar. A fazer R$1.700 no mínimo. Por mês. Só utilizando o celular. Só utilizando o computador. Só utilizando a internet. Então você se inscreva nessas aulas. Está aqui na descrição do vídeo. E no primeiro comentário fixado. Mas agora vamos para o terceiro passo. O terceiro passo para você ganhar dinheiro com o Pinterest. É você criar imagens chamativas. Por que você precisa criar imagens chamativas? Pense no outdoor. Pense em uma capa de revista. As pessoas quando passam e olham o outdoor. As pessoas já olham e viram a cabeça. Então chama bastante atenção. Está lá as informações. Então você tem que colocar as informações. Que as pessoas passem. Batam o olho. E cliquem no seu pin. Cliquem na sua foto. Cliquem na sua imagem. Para você vender. E você conseguir ganhar dinheiro. Postando fotos. Para você ganhar dinheiro com o Pinterest. Então você precisa criar uma imagem extremamente chamativa. Pegue a imagem de outras pessoas. E tire base. Tire inspirações. Você pega capas de revista. E você vai tirar inspirações. Para você vender. E você conseguir ganhar dinheiro. Então esses três passos aí. São passos infalíveis. Para você vender como afiliado. Para você ganhar dinheiro com o Pinterest. Se você achou que esse vídeo te ajudou de alguma forma. Deixa o like aqui nesse vídeo. E deixa aqui nos comentários. Valeu Pedro Henrique. Porque você fazendo isso. Eu vou ficar muito feliz. O meu objetivo é te ajudar. O meu objetivo é fazer com que você consiga ganhar dinheiro. Com que você faça a sua primeira venda como afiliado. Eu sei que muitas pessoas buscam formas de como ganhar dinheiro na internet. E através do Pinterest. Eu ganho dinheiro. E se eu ganho dinheiro. Eu quero que você consiga ganhar dinheiro com o Pinterest. Por isso que eu estou trazendo conteúdos para você vender como afiliado. Então deixa aqui nos comentários cara. Deixa o seu like. Que isso me ajuda para caramba. Para mostrar esse vídeo para mais pessoas. Porque aqui é conteúdo de verdade. Aqui é conteúdo de valor. Eu não fico enrolando não. Eu quero que você venda. Beleza? A outra coisa também. Eu vou deixar o curso gratuito. Eu não sei se ele está aqui ou se ele está aqui. É só você clicar que você vai receber esse curso. Através do seu e-mail. Eu só liberei 50 vagas. Então corra. Se inscreva nesse curso. Para você receber o acesso no seu e-mail. Após isso eu vou cobrar. Então clique logo. Não sei se está aqui ou se está aqui. Mas clique logo. Antes que essas vagas acabem. Para você começar a aprender. A ganhar dinheiro na internet. Para você começar a vender como afiliado. Eu vou ficando por aqui. Valeu, valeu. Um abraço. E tchau. Tchau.